Agora vamos lá, questão de número 5, questão da banca AOCP. Vamos nessa. Analise as afirmações a seguir e identifique a sequência que define corretamente as relações semânticas apresentadas nas afirmações 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, nessa ordem, primeiro eu vou ter a classificação da 1, depois a classificação da 2, depois a classificação da 3. Eu tenho que definir ali qual é a relação semântica do que está sendo afirmado em cada alternativa, em cada segmento. Vamos lá. Primeiro aqui, número 1, eu tenho deferir com E e diferir com I. Só para a gente saber aqui, deferir é dar deferimento, autorizar. Agora, diferir, o próprio início aqui é a base da palavra, já lembra, né? Lembra diferenciar, beleza? Deferir é dar deferimento e diferir é diferenciar, tá? Então, perceba que as palavras, elas têm uma pronúncia semelhante, né? Parecida. A escrita também é um pouco parecida, porque muda o E e muda o I aqui. E elas possuem significados diferentes, ó. E é o que a questão propõe. São palavras com pronúncia e grafia semelhantes, é isso mesmo. Eu falo deferir e diferir, são pronúncias parecidas. Grafia, eu mudo o E aqui, mudo para o I, beleza? Então, são grafias semelhantes também, só muda uma letra. E também possuem significados diferentes, acabei de falar. Que deferir é dar deferimento, autorizar. E diferir é diferenciar. Então, eu tenho sim, aqui, ó, vamos ver, palavras parecidas. E você lembra que eu falei que palavras parecidas são as parônimas, né? Os parônimos, os parônimos, né? Os vocábulos parônimos são aqueles que têm palavras o quê? Parecidas, né? Parecidas na pronúncia, parecidas na grafia, não é isso? Então, se a gente sabe que são parônimos, a gente vai falar de quê? Da paronímia, tá? Paronímia é a relação semântica, o nome da relação semântica. E aí, a questão foi tão legal com a gente, ó, que ela nem dá uma outra opção de escolha, né? Se você já sabe o segmento 1 apresentado, você já acerta a questão. Mas a gente tem que fazer as outras para poder ter certeza, né, do gabarito. Então, vamos continuar. Sessão, sessão e sessão. Opa, observe que eu falei três palavras e eu falei a mesma pronúncia, percebeu? São palavras pronunciadas da mesma forma, isso mesmo. Mas com significados diferentes, isso mesmo. Nós já falamos desse tipo de conceito, né? A gente fala que são homônimos, né? Homônimos, tem alguma coisa de igual aí. E nesse caso, o que é igual aí? É a pronúncia. Elas são pronunciadas de forma igual. Sessão, com c cedilha aqui eu falo de repartição, eu falo de parte, de um todo. Sessão de biscoitos do mercado. Sessão de roupas do shopping. É uma parte de um todo. Sessão com dois S's, a gente lembra de reunião, né? Sessão da Assembleia Legislativa. Sessão do cinema, reunião por determinado tempo ali, né? Período de tempo. E aqui, ó, sessão que inicia com C, a gente vai lembrar do verbo ceder, né? Ceder alguma coisa. Sessão de direitos autorais, por exemplo. Então, são palavras pronunciadas da mesma forma, correto? E possuem significados diferentes, que eu acabei de falar. Então, aqui nós temos uma homonímia, ou seja, eles são iguais em alguma coisa. E eles são iguais o quê? No fonema, na fonologia, ó. Fono, fona, homófona. Ligado a quê? A pronúncia, a fonema. Beleza? Pronúncia, fonema. Por isso que nós temos aqui um homônimo homófono, né? É homonímia homófona, é o nome do conceito da relação semântica aí. Beleza? E por último, temos aqui, ó, colher, verbo, e colher, substantivo, tá? São palavras idênticas na escrita, mas diferentes na pronúncia e no significado. Eu falei colher com som fechado, que é o verbo, e falei colher com som aberto, que é o substantivo. Então, aqui, ó, eu tenho, sim, palavras idênticas na escrita, mas quando eu pronuncio, eu pronuncio de forma diferente, e o significado também é diferente. Então, eu tenho aqui, ó, homonímia homógrafa. Por que homógrafa? Grafar lembra o quê? Grafia, que é o quê? Escrita. Então, tem a escrita igual, mas a pronúncia e o significado é diferente. Então, o gabarito só pode ser letra C. Tchau, tchau, tchau.